O ministro da Saúde, Marcelo Castro, participou hoje em Brasília de mais uma reunião para checar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e também de enfrentamento à microcefalia. O secretário nacional de defesa, Adriano Pereira, também participou do encontro na chamada sala de situação. Todos os estados enviam semanalmente dados sobre a mobilização. A partir disso é feito um balanço sobre o andamento do plano nacional de enfrentamento e são articuladas novas ações para combater o mosquito transmissor da dengue, da chikungunha e do vírus Zika.